Agora vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com ele, nosso correspondente, o senhor Gerson Wassoff, que inclusive há poucos estava na Assembleia Legislativa, correu para os estúdios da CBN para falar conosco. Gerson, quando eu conversava contigo antes aqui no Bastidores, é justamente para saber, há uma movimentação, nós estamos acompanhando, não só o noticiário de Três Lagos, mas o noticiário estadual, há uma movimentação, reuniões, para falar da BR-163. Aí fica a questão, e a BR-262 também está nessa pauta? E o que está sendo discutido, senhor Gerson, essas reuniões que estão acontecendo aí na capital? Bom dia para vocês, para todas aí em Três Lagos. Olha, as informações que a gente tem é que, por enquanto, a BR-262 não está em discussão, ou pelo menos isso não foi divulgado pelo governo do Estado, tá? Ontem, terça-feira, o governador Eduardo Ríder, ele teve uma reunião com o ministro dos transportes, Renan Filho. E a pauta foi o modelo de investimentos para a rodovia BR-163, que corta aí Mato Grosso do Sul. A expectativa, Israel, são investimentos para a rodovia, então, que a proposta, e tem propostas aí vindas do ministro dos transportes, Renan Filho, para atender as demandas do Estado e também de todos os municípios envolvidos por onde essa rodovia passa. Desde o começo do ano, o governo vem buscando, então, uma solução para a rodovia 163, que foi aí concessionada para CCR-MS Via, a partir de 2014. No entanto, ela não teve a sua duplicação concluída até hoje. Essa reunião, Israel, a gente não conseguiu acompanhar ela, ela foi feita por videochamada. Então, nessa terça-feira, ontem, ela foi feita por videochamada. E o que a gente sabe até o momento é que a proposta final, definida pelo Ministério dos Transportes para a rodovia, será entregue ao governo do Estado, que, então, vai avaliar o novo modelo e fazer uma devolutiva. Outra informação que a gente tem é, o secretário de Infraestrutura do Estado, Hélio Pelufo, ele também participou da reunião e ele afirmou o seguinte, o modelo proposto é de otimização do contrato com a CCR, mas vamos avaliar a proposta em detalhes como a antecipação de investimentos e depois o governador vai dar o retorno ao ministro sobre tais inovações. Então, tudo continua ainda no âmbito da discussão, como você disse, Israel. Estamos discutindo, mas, por enquanto, a discussão é da concessão e do desenvolvimento da duplicação da BR-163. Sobre a BR-262, a gente vai ter que fazer esse contato com o governo do Estado para ter mais informações ainda. Muito bem, seu Gerson, é justamente isso que o povo de Três Lagoas precisava ouvir. Tem essa movimentação, tem as reuniões, deputados, a bancada federal está se articulando, a bancada estadual está se articulando, o governador está conversando, mas na pauta não está a BR-262. Seu Gerson, houve aqui uma audiência pública na Câmara Municipal para falar da BR-262, aí em Campo Grande também teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, também para falar da BR-262, mas, no entanto, não entra em pauta a BR-262. Inclusive, seu Gerson, um deputado estadual esteve presente aqui nessa audiência pública, fez o uso da palavra e anunciou o investimento de não sei quantos bilhões de reais, só que encheu a boca para falar desse investimento. Só que na hora que falasse para onde iria esse dinheiro, para a rodovia estadual, todas as rodovias estaduais e uma parte da rodovia federal, só que não especificou a rodovia federal que vai receber esse investimento. Todo mundo aplaudiu, mas meu amigo não era para a BR-262, que também é federal. Seu Gerson, era isso que a gente precisava ouvir, né, sobre essa pauta que a gente está acompanhando, está essa movimentação, tem essa articulação, existe essa conversa, mas a BR-262 não está na pauta. Gerson, ó, está aí então, levantamos a bandeira, levantamos essa bandeira para dar duplicação, melhorias da BR-262. Meu amigo, está intransitável. O trecho Três Lagoas a Campo Grande, Gerson, é intransitável. Quando chegou em Água Clara até Ribas do Rio Parque, aí, meu amigo, esquece. Aí que esquece. Enfim, eu espero que você, na próxima visita que for até a Assembleia Legislativa, cobrir a sessão, que procure esses deputados, principalmente o Pedro Cianeto, que esteve aqui, para debater com ele, por que que ainda não está na pauta desses investimentos que ele anunciou aqui para nós em Campo Grande. Está certo, seu Gerson? Fechou, Zé, fica meu compromisso com vocês em Três Lagoas. Vou repercutir essa situação também lá na Assembleia. Vou falar com o deputado estadual Pedro Cianeto. E, na próxima participação, se eu já tiver a resposta, eu levo para vocês. Muito bem. Seu Gerson, a expectativa aí nessa véspera de feriado, na nossa gloriosa capital, Campo Grande, como é que está o tempo, a movimentação, o pessoal pegando estrada, o que que tem aí de bom para esse feriado prolongado, né, de 7 de setembro? Muita gente viajando, Zé, mas quem for viajar aqui de Campo Grande não vai pegar chuva, não. A expectativa do clima aqui para Campo Grande continua o calor. Agora, hoje, pelo menos, para a capital, é de 31 graus a máxima e mínima de 23 graus. E assim também vai perdurar pelos próximos aí, pelo menos pelos próximos três dias aqui em Campo Grande. Então, esse calor e sem expectativa de chuva. Mas amanhã estou de trabalho no dia do feriado, então é provável que a gente se veja aqui no TVC novamente. Olha aí, seu Gerson. Eu não pedi, tá, seu Gerson? Não fui eu que pedi para que o senhor entrasse na escala do feriado, tá? Isso aí foi a demanda do RH, o qual este apresentador vai lá com uma certa frequência. Então, o senhor está escalado, a dona Mari vai estar de folga, mas o senhor está escalado. Então, amanhã, participar comigo aqui no TVC agora, tá bom? Até amanhã, seu Gerson. E aí E aí